Bem-vindos, seguidores do canal Caiafa Master. Vamos continuar no tema Leoparde cruzando rios por debaixo d'água. Bom, no primeiro vídeo que nós apresentamos aqui no canal, com ótima repercussão, mostramos que o Leoparde 1 a 5, então em uso pelo exército da Alemanha ocidental, ele possuía três níveis de capacidade de cruzar cursos d'água ou rios, sendo que o nível mais avançado, de 4 metros de profundidade, isso era possível de ser feito com o emprego de uma espécie de snorkel, um tubo, e a vedação de 17 pontos principais dentro do carro. E o exército alemão treinava isso na época, como vocês estão vendo nas imagens aí, ele inclusive dispunha de tanques que simulavam rios, para que os veículos pudessem passar por esses tanques e realizar tanto o treinamento da tripulação com relação à vedação e a efetividade da vedação feita, no teste de prático, quanto o treinamento de escape em caso de emergência, como sendo demonstrado aí na imagem, toda a tripulação fazia o procedimento de evasão, usando vendas, inclusive, para aumentar a dificuldade. Então agora nós vamos mostrar o outro sistema, o Leopard 2. Exercício Munster 2008 do exército alemão. Observem os três carros Leopard 2, dois que vêm do outro lado do rio e um que vai deste lado para o outro, os três tipos de travessia sendo treinados ao mesmo tempo. O Leopard 2, 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 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado A General Dynamics, a European Land Systems, cumpriu um contrato com a Comissão do Exército Brasileiro para a produção e entrega da equipagem Improved Ribbon Bridge System, ou IRB. Além da IRB, a empresa entregou caminhões próprios para transportar os seus componentes, pallets para adaptador de ponte, um barco de manobra montagem de ponte, bem como um serviço de suporte logístico integrado. A entrega foi completada em novembro de 2019, sendo o 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado a unidade contemplada. O Exército Brasileiro já emprega o moderno Floating Support Bridge, ou FSB, produzido pela empresa. Os sistemas FSB e IRB são interoperáveis e oferecem recursos de mobilidade essenciais para as Forças Armadas em todo o mundo. A Improved Ribbon Bridge System pode ser operada como uma balsa de vários compartimentos, quando separada, ou pode converter-se em uma ponte flutuante com ampla capacidade de cruzamento a seco para cargas de até 80 toneladas parado e 96 toneladas em movimento. O sistema está em serviço em todo o mundo, apoiando as operações de combate e manutenção da paz, bem como missões humanitárias e ambientais. O IRB é totalmente interoperável com os sistemas legados de pontes flutuantes da General Dynamics Eurovision Land Systems, incluindo a ponte de suporte flutuante, a Ribbon Bridge padrão SRB, a ponte Amphibia M3 e o sistema de balsas.